Um asteroide estava prestes a atingir a Terra. O pânico se espalhou e todos os países cooperaram para impedir o meteoro, colidindo com muitos foguetes nele. O plano deu certo e a boa notícia foi que todos os humanos sobreviveram à ameaça do asteroide que ameaçava atingir a Terra. No entanto, a má notícia era que os foguetes continham muitos compostos químicos que caíram sobre toda a superfície da Terra. Como resultado, os animais afetados pelos compostos químicos mudaram ou sofreram mutações, se transformando em predadores monstruosos, ferozes e aterrorizantes. A população humana diminuiu drasticamente em um ano, com números de pessoas diminuindo em 95% no globo todo, e os sobreviventes se esconderam em cavernas ou bunkers. Antes os humanos poderiam matar uma barata apenas batendo nela ou pisando, mas agora eles precisam de armas poderosas, e até um tanque poderia não ser capaz de matar uma barata que havia se transformado em um monstro feroz. O Joel vive com seus amigos em um bunker, a Karen, Ray, Tim, Ava, Cap e Mavis, um robô. Eles vivem juntos, procuram comida juntos, lutam contra monstros e também caçam com seus kits. O Joel não é um cara durão, ele não participa das caçadas, apenas ajuda na cozinha cozinhando para os outros, e é bom em consertar rádios que eles usam para se comunicar com outras colônias. Durante um dia normal, o bunker deles foi invadido, e eles tiveram que se apressar para derrotar o monstro antes que atacasse o local. Claro, o Joel não se juntou a eles na sua missão para derrotar o monstro, que era uma formiga gigante. Ele estava assistindo com os outros por meio de um monitor, um dos caçadores foi pego por um monstro, e sem pensar muito, o Joel foi tentar ajudar eles a derrotar esse monstro, mesmo sendo impedido por seus amigos. De repente, ele se deparou com um monstro atrás de uma cortina. O Joel não pode fazer nada, seu corpo parecia completamente congelado de tremor, como se estivesse enfrentando um monstro formiga gigante pela primeira vez. Ele apenas ficou ali, em silêncio, parado, com a sua besta na mão. Mas felizmente, um amigo do Joel apareceu e curtou a cabeça do monstro. Eles estavam a salvos, exceto pelo Connor, que foi pego pelo monstro. Retrocedendo sete anos no tempo, no distrito de Fairfield, na Califórnia, quando o Joel e a Amy, sua namorada, estavam se divertindo pintando, a Amy deu ao Joel um livro e um lápis de desenho para que ele melhorasse a sua pintura. Depois de brincar um pouco, eles viram um sinalizador que indicava perigo de monstros. E todos na cidade se apressaram para vazar da cidade o mais rápido possível. Agora, nós vemos o Joel, habilidoso na pintura, que retratou vários tipos de monstros que encontrou e anotou tudo o que sabe sobre como derrotá-los. Durante uma noite, ao tentar sintonizar e encontrar a frequência do rádio após cerca de 90 tentativas, ele conseguiu entrar em contato com o rádio de outras colônias. Finalmente, ele se conectou com a colônia da Amy e ficou muito feliz em falar com ela. Ele reclamou sobre a sua colônia que foi atacado por formigas, sentindo falta da Amy. No entanto, na conversa pelo rádio, eles foram desconectados por anos. A colônia do Joel estava diminuindo drasticamente e ele se lembrou do ataque de monstros à sua cidade, quando tiveram que se mudar para um refúgio. Na última vez que o Joel e a Amy se encontraram, o Joel pediu informações da colônia da Amy, que ficava cerca de 85 milhas de distância e levaria pelo menos uma semana para chegar lá. Mas o Joel estava determinado em ir sozinho para lá, sem experiência suficiente para enfrentar os monstros ferozes. Seus amigos tentam impedi-lo, mas o Joel, cegado pelo amor, foi assim mesmo. Ao sair de lá, o Joel ficou confuso sobre a direção oeste, mas ele decidiu seguir o seu coração. Ele chegou ao assentamento e entrou no quintal de uma casa, onde ficou surpreso ao ver um monstro sapo que queria devorá-lo. Ele conseguiu evitar e, de repente, apareceu um cachorro que se aproximou e o ajudou quando ele estava prestes a ser engolido por um sapo gigante. Eles conseguiram escapar e se esconder em um ônibus, que acabou sendo do dono do cachorro, que não estava mais presente ali. Apenas o lugar e o cheiro dele permaneceram. O nome do cachorro era Boy. O Joel conversou com ele como um amigo. O Joel ficou lá durante a noite e, de manhã, partiu para continuar a sua jornada, carregando a roupa do dono do Boy. Eles continuaram juntos e, quando o Joel estava prestes a comer uma baga, o Boy o impediu de comê-la porque era venenosa. Enquanto liam o livro, enquanto caminhavam, o Joel não percebeu um buraco, uma armadilha, e ele pisou acidentalmente e caiu. Ele tentou sair e, por sorte, duas pessoas o salvaram, o Clyde e Minel. Eles seguiram com o Joel tranquilo, foram dividindo o caminho. Quando chegaram às Terras Altas, a Minel ensinou o Joel a atirar e eles tiveram que se apressar porque um monstro seguia, reconhecendo o cheiro do Joel. No caminho, eles encontraram um caracol gigante. O Clyde pediu ao Joel que tirasse as suas roupas e as colocasse entre as conchas do caracol gigante. E o monstro caracol foi embora. Isso era para espalhar o cheiro do Joel e enganar o monstro que o seguia. Naquela noite, eles descansaram em uma caverna e o Clyde disse ao Joel para considerar se a Amy valia a pena lutar mesmo. Mesmo com tudo tão distante e perigoso, o Joel estava lutando por sua namorada, sua amada, que estava separada há sete anos. Antes de conseguir dormir, o Joel e seus amigos tiveram que continuar a sua jornada, sem comida e sem sono, pois os monstros poderiam descobrir seu paradeiro na caverna e consequentemente comer eles. Enquanto desfrutavam do treinamento de tiro, o Joel aprendeu muita coisa com a sua jornada. A cada dia, o Joel se torna mais habilidoso e aprendia muito sobre os monstros que o Clyde lhe ensinava. Até que infelizmente, eles tiveram que se separar porque seus destinos eram diferentes. O Joel foi convidado a se juntar a Minow e Clyde para ir para o norte, até as montanhas, onde muitas pessoas haviam sobrevivido. No entanto, o Joel ainda estava querendo ir para o oeste, onde estava a colônia da Amy. A Minow ficou muito triste quando eles se separaram, mas o Joel conseguiu tranquilizá-la e eles seguiram caminhos diferentes. Enquanto o Joel caminhava pelo pântano com o boy, o cachorro, parecia ter escutado um som e se abrigou rapidamente debaixo de um pato gigante, que era para as crianças brincarem antigamente. Mas o Joel percebeu tarde demais. Um monstro se entopeia gigante e emergiu do chão e o atingiu, fazendo ele voar para longe. O monstro estava prestes a atacar o boy, quando o Joel se lembrou do momento em que viu seus pais presos dentro de um carro quando tentavam escapar. A mãe do Joel disse para ele apenas ir e continuar sobrevivendo. Com isso, o Joel se levantou e tentou lutar contra o monstro, atirando diretamente na cabeça dele. O monstro morreu instantaneamente. Eles estavam seguros. Naquela noite, eles procuraram um abrigo em uma casa porque estava chovendo e fazia anos desde que o Joel sentia a chuva. Lá ele encontrou um robô Mavis que ainda estava vivo. Esse era um robô feito pelo homem com tecnologia de ponta, utilizando inteligência artificial. O Joel não esperava encontrar uma Mavis ainda em funcionamento. Eles conversaram e a Mavis deu um pouco da sua energia para um rádio que o Joel trouxe para ele poder se comunicar com a Amy. Ele entrou em contato com a Amy, que disse que a sua colônia estava prestes a partir de barco, pois alguém queria salvá-los. No meio da conversa pelo rádio, eles foram interrompidos porque a Mavis ficou sem a bateria. Por conta disso, eles contemplaram a paisagem sentados do lado de fora com a Mavis. A Mavis apresentou algumas possibilidades. Seus esforços do Joel poderiam ser considerados pela Amy como algo romântico, já que o Joel veio de tão longe e enfrentou perigos apenas para encontrá-la. Ou se a Amy não apreciar os seus esforços, ele acabaria se decepcionando muito. No entanto, havia uma lição a ser aprendida com a sua jornada. Outra possibilidade era de que o Joel não conseguisse alcançar o seu destino e acabasse morto por um monstro nos últimos momentos. Quando a Mavis ficou sem energia, ela tentou confortar o Joel tocando uma música até que finalmente ficou completamente sem energia. E na manhã seguinte, o Joel continuou a sua jornada. Ele encontrou uma armadilha de Glober, semelhante àquela que encontrou no início da sua jornada com a Minow e o Clyde, mas de um tamanho muito maior, o que significava que a rainha Sandy Glober estava por perto. Os Globers não conseguem ver, mas tem uma audição aguçada, mesmo vivendo no subsolo. Eles caçam o que escutam devido ao instinto deles. O boy correu nesse momento, seguido pelo Joel, e eles viram sinais da rainha Sandy Glober no subsolo. O Joel atraiu jogando uma boneca para outro lugar, então a rainha Sandy Glober atacou ferozmente aquilo. O Joel chocado, correu até finalmente cair perto do rio e se escondeu com o boy em uma árvore. Felizmente, o monstro não o percebeu. Quando o monstro se foi, o boy pegou o vestido favorito dele, que era da sua ex-dona, mesmo que o Joel tivesse o proibido de fazer isso. Mas isso atraiu a rainha Glober, e o Joel foi obrigado a jogar a granada que o Clyde deu para ele na boca da rainha Glober, quando ela estava prestes a devorá-los. O monstro foi completamente despedaçado. Em seguida, o Joel atravessou o rio para continuar a sua jornada, mas percebeu que algo estava mordendo o seu corpo. Ele viu uma pequena criatura o mordendo. Entrou em pânico, e com nojo tirou ela dele rapidão. Isso era uma sanguessuga. Ele repreendeu o boy porque ele estava muito irritado, e o boy não quis escutar as palavras dele, e simplesmente foi embora dali. O Joel continuou a sua jornada, começou a se sentir mais tonto e ter alucinações. Então, ele comeu uma erva antiveneno que o Clyde havia mencionado antes. Finalmente, o Joel encontrou a Amy na floresta, e a beijou imediatamente. Ele estava feliz por ter alcançado seu objetivo. O Joel foi levado para o local da colônia da Amy. A maioria da colônia da Amy era composta por pessoas idosas. A Amy explicou que havia um capitão de um navio, e a sua tripulação estava disposta a ajudar a colônia a encontrar um novo lugar, usando um navio cruzeiro na praia. O Joel os encontrou e conheceu o capitão, que era um ex-oficial da marinha australiana. Eles pareciam muito amigáveis com a colônia da Amy. O Joel conversou com a Amy sobre seus sentimentos, já que ele veio de tão longe e arriscou a sua vida só para encontrá-la, depois de sete anos sem se verem. No entanto, a Amy costumava ser diferente de como estava agora. Ela havia perdido muitas pessoas próximas, e também perdeu seu amor, o que significava muito para ela. No ano passado, o Joel se sentiu arrasado por isso, se sentindo como um tolo, pois ele estava tão animado no início e muito decepcionado no final. Ele sentiu que seu esforço já não tinha significado algum para Amy, embora Amy ainda fosse gentil com o Joel porque não queria o decepcionar. Durante a noite, o capitão começou a contar suas experiências de sobrevivência em terra firme, convencendo toda a colônia a atravessar o oceano, e que lá haveria uma chance. Mas no meio de contar histórias, o Joel perguntou por que eles não lutam contra os monstros, porque se o Joel conseguiu sobreviver, certamente todos os outros também poderiam. No entanto, sem um bom plano, eles ainda resolveram seguir o capitão. Assim, o Joel foi para a torre de comunicação por rádio e tentou consertá-lo para entrar em contato com o rádio da sua colônia, mas não obteve resposta. Ele viu o mapa que seus amigos lhe deram e encontrou uma pequena mensagem escrita por trás, que fez o Joel sentir saudade dos seus amigos. De repente, ele se conectou com o rádio dos seus amigos e descreveu a situação. Ele falou tudo o que passou para os seus amigos e eles se sentiram muito orgulhosos do Joel. No entanto, a má notícia era que o bunker do Joel tinha muitos vazamentos, e eles sentiam que não conseguiriam sobreviver por muito tempo. De repente, a conexão do rádio foi cortada. Quando o Joel decidiu voltar para sua colônia, ele viu que a comida dada pelo capitão do navio eram bagas venenosas, as mesmas que o boy disse para ele não pegar antes porque era venenosa. O Joel percebeu que tudo o que o capitão contou e planejou era uma mentira. Ele correu para contar a Amy, mas todos estavam bêbados. A Amy também estava difícil de convencer porque estava bem bêbada. De repente, o Joel foi atingido por trás até desmaiar. Ele e os outros foram amarrados e ficou claro que o capitão e sua tripulação estavam apenas se aproveitando da colônia da Amy. Eles encontraram combustível para o cruzeiro deles, e também estavam usando um caranguejo gigante que ficava preso a várias correntes. E o capitão estava planejando usar todos eles de alimento para o monstro. O Joel tentou lidar com esse monstro enquanto a Amy tentava impedir a tripulação do capitão. Então a Amy lutou contra uma mulher que era a parceira do capitão. Enquanto o Joel conseguiu fazer o monstro caranguejo se virar, mas ele foi atingido e arremessado. O Joel se lembrou das coisas que o Clyde explicou para ele sobre os monstros, para sempre olhar nos olhos. E quando ele fez isso olhando para o caranguejo, notou que ele não era do mal. O monstro caranguejo ficou completamente fora de controle. E nessa hora o boy chegou até o Joel. O Joel pediu ao boy que se aproximasse e acordasse a Amy. Ela desmaiou por conta do ataque do capitão que derrubou ela na hora. O capitão e seus dois homens foram até o navio de cruzeiro usando um barco pequeno. Enquanto isso, o Joel tentou segurar o monstro caranguejo que se aproximava deles. A perna do monstro pegou o Joel. Então ele se agarrou a ela. E a Amy que acordou, deu ao Joel uma bala de canhão para atirar na boca do monstro. Mas o Joel sentiu pena do monstro porque sabia que ele estava sendo explorado à força pelo capitão. Sendo completamente torturado. Então o Joel não atirou no monstro, mas acertou a corrente que prendia o caranguejo. Impedindo o capitão de controlar ele. Então o caranguejo soltou o Joel e nadou em direção ao capitão, que já estava no navio de cruzeiro. Em seguida, devorou todos eles. Finalmente a colônia do Joel e Amy estavam a salvo. Após tudo terminar, o Joel voltou para casa, para sua colônia. Antes de partir, ele deu a Amy o caderno de guia para derrotar os monstros que ele havia pintado, que ele desenhou. E se despediu de todos com o que aprendeu. Antes do Joel e o boy conseguirem voltar para o local da sua colônia. Onde o seu abrigo tinha sofrido muitos danos. E com toda a experiência do Joel sobrevivendo a monstros terríveis. Ele compartilhou sua experiência e muitas lições com várias colônias. Transmitindo ao vivo pelo rádio. Ele motivou muitas pessoas a se aventurarem e sobreviverem fora dos bunkers. Para encontrar uma vida mais decente. Enquanto ele escrevia um novo guia para lidar com os monstros. Porque assim, poderia salvar muitas vidas. Não se esquece de se inscrever no canal para mais histórias. Obrigado por assistirem e até a próxima. E aí